As promessas, sendo liberadas, sou em mim Sendo liberadas, sou em mim Hoje o meu viagem vai sonhar Que o meu peito amor nunca me dá Que o meu peito foi dado a mim A minha vitória é sua hora A minha vitória é sua hora A minha vitória é sua hora Boa noite, boa cruz Deus sabe, meu amado Eu estou sentado, foi consumado Eu vivo hoje lípido, recado Eu vivo as promessas nos pilares Hoje o meu viagem vai esperar E o meu peito amor nunca me dá O preço que foi dado a mim A minha vitória é sua hora A minha vitória é sua hora De fazer as suas mãos Esse fundo plane Plane pelo seu milagre Essa noite é de quase Plane, plane Vem com meus milagres, Senhor Vem com meus milagres, Pai, Pai Vem com meus milagres, Pai, Pai, Pai Vem com meus milagres, Pai, 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 Pai Vem com meus milagres, Pai, 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 Pai Vem com meus milagres, Pai, 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 Vida a vitória Vida a vitória Nesta hora Vida a vitória Vida a vitória A vitória